Olá caros clientes e amigos da Vandré Veículos aqui de Cambuí Ó, se você quiser comprar o seu carro, lembre-se, aqui você pode, tá bom? Bom, antes de ficar fazendo o Merchand da loja, eu vou mostrar um produto pra vocês, tá bom? Esse daqui ó, é uma Captiva, ano 2014, sensacional carro Um dos motivos que ela é sensacional, eu vou falar pra vocês agora mesmo Bom, sabe esse dia ensolarado que você tem até medo de entrar no carro? Esse aqui você não tem medo de entrar nele, porque se você acionar aqui de fora Por exemplo, ela está trancada, certo? Aí você aciona o botão, ele dá a partida através desse botão aqui ó, do controle, tá bom? Por quê? Porque dessa forma, lá dentro já está gelando, é isso mesmo Bom, enquanto tá gelando ali, eu vou mostrar o carro inteiro aqui pra vocês, tá bom? Lembrando que é um carro inteiríssimo, de lata, carro novinho Dá uma olhada no carro, olha que sensacional Teneuzão, ó, pode vir buscar, tá bom? É, então galera, vamos lá, enquanto tá ali dentro gelando, tudo certinho Eu vou mostrando o carro aqui fora pra vocês, tá bom? É um carro bonito, é um carro moderno, estiloso, tá bom? Olha isso 2014, tá galera? Carro sensacional, já tá até com um laço aqui ó Pra vocês entrarem, pra vocês irem buscar e a gente já tirar aquela foto, colocar no Facebook Começando aqui ó, claro que é completaça, né? Então vidros elétricos, comandos do retrovisor elétrico também Banco, né? Com os comandos elétricos também, ó Sem contar que esses bancos tem aquecimento, tá galera? Olha o ar, olha o ar gelando Já tá geladinho aqui dentro, galera E aqui fora o sol tá escaldante, ó Tá muito quente, aqui dentro já tá geladinho, tá bom? Aí você imagina você naquele estacionamento do shopping, né? Já deixa o carro ligando lá e gelando pra você, tá bom? Bom, bancos em couro, extremamente conservado Olha isso, é um carro novo, tá gente? Muito, muito bem conservado Vamos lá, vamos entrar aqui, porque tá muito quente Ah, lembrando que pro carro andar, eu preciso colocar a chave aqui Tá? Aí ele desliga o ar, tá bom? Pra ele já entender o que eu tô aqui dentro Beleza? Bom, vamos lá Olha o painelzão dele Tá vendo? Tá dizendo que eu tô sem cinto, ó Vamos pôr aqui na ré Ah, eu vou soltar o freio de mão Cadê o freio de mão? Não tá aqui, né? Galera, é aqui, ó Esse botão aqui é o do freio de estacionamento Na verdade chama Abaixou aqui, ó O freio já aciona Ó, os comandos no volante aqui, tá bom? Do piloto automático e tudo mais Vamos lá, vamos pôr o carro lá na sombra Que eu quis mostrar pra vocês só o lance do Ah, lembrando que aqui tem uma câmera de ré Tá bem, tá refletindo bastante Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Aí, ó Show Olha lá Tá vendo? Faz de conta Que o cenário é inverso Faz de conta que o cenário Ao invés de tá calor, tá frio Agora, deixa eu dar uma ligadinha no ar aqui Olha aqui Tem o ar quente e o ar frio, né? Então, beleza Até aí tudo bem Esse botão É do É do banco Pra você esquentar o banco Tá? Então você pode aquecer o banco, galera Você esquenta o banco O banco dele esquenta Tá bom? Então, olha isso Ó, eu já tô sentindo esquentar o banco aqui Tá bom? Já tô sentindo esquentar o banco aqui Então vamos desligar porque É... Tá calor, né? Ao invés de tá frio Ó o painel multimídia aqui Lembrando que você tem O SD aqui pra pôr as músicas E você tem o O SD também pra colocar o GPS Lembrando que é um DVD, né? Beleza Ó o sonzinho Da hora aqui Volume normal Aqui você muda a sintonia Aqui, ó Ó, lembrando que Captiva Sport Aqui, ó Olha esse porta-malas Que gigante Além de ser gigante, galera Olha isso Pode pegar isso aqui, ó Colocar pra você proteger Pra não ter acesso de lá pra cá E aqui Tem duas travas aqui Uma Duas E aqui é o step Que por sinal é zero também Olha lá Tá vendo, ó Olha lá As risca do pneu É zero Ó, galera Já tem os amortecedores aqui, tá? Então não tem aquele Aquele negocinho de Aquele suportezinho, né? Olha lá Já tem os dois amortecedoresinhos aqui Ele é bem confortável mesmo Tá bom, pessoal? Acredito que vai lhe atender O conforto que você exige Ó a bateria Moura Tá? Aditivo Aqui dentro Tudo certinho Tá bom? Olha essa frente Toda adesivadinha Maravilha Esse aqui é o número Do Chassi Tudo maravilhoso Tá vendo? Detalhes Que não foi batido Tudo mais Pode observar aí Tá bom, galera? Vamos lá Dá mais um 360 aqui Pra você Observar Tá bom? Essa foi Uma das opções Que nós temos aqui Na Vandré VX Loja 3 A loja de Cambuí Tá bom? Vamos abaixar aqui Fechou Vamos fechar Essa porta aqui Vamos fechar A tampa traseira Esse carro Acho sensacional A câmera de ré aqui Por isso que não tava Aparecendo direito A câmera de ré aqui Bonita a chave dela Né? E esse é o controle dela Tá? Então Pra ligar ela O carro tem que tá travado Aí você aperta Esse botão aqui E segura Olha lá Ligou É muito louco Esse carro Olha o ar-condicionado Já ligou lá dentro Vamos lá ver Olha Abre Tá vendo? Olha o ar Já tá ligado aqui É isso aí, pessoal Pode falar comigo Fabiano Olha eu aqui Sou vendedor aqui na loja Tá bom? Apertou desliga Apertou trava Tá bom? Vamos mostrar aqui de novo Se você quiser O carro tá aqui Tá disponível É um carro bem bonito Né? Agradável Confortável Tá bom? Motor 2.4 Sensacional Ó Você pode falar comigo Através desse telefone E através do WhatsApp Que tá na descrição do vídeo Tá bom? Vandré Veículos Loja 3 Tá no Facebook Você fala direto comigo Porque aqui na Vandré Você pode É nóis Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau